Tô tão sozinho, a solidão virou minha amiga Eu te mando mensagem há dias, perguntei quando viria Nunca pensei que ia ser assim, implorar por amor um dia Só não quero ficar sozinho, tô na sua porta, quem diria? Baby, vai correr se eu falar de sentimento Baby, correr se eu falar de sentimento E se eu falasse o que sinto, será que ia te assustar? Resolva logo o que quer comigo Cansei de jogar Cansei, cansei Cansei, cansei Cansei, cansei Cansei, cansei Obrigado